Eu estou aqui pra gente falar de estratégias pra facilitar a sua vida na sua, pra facilitar a sua jornada rumo ao faturamento de 3 a 5 reais todos os meses com os laços. E às vezes a gente precisa falar aqui de algumas crenças, às vezes a gente precisa falar aqui de algumas pedras que vocês encontram nesse caminho. Então eu procuro trazer sempre aqui assuntos que são hiper relevantes pra você que quer aprender a faturar de 3 a 5 mil reais todos os meses. Você que deseja isso, né? Uma galera... Ontem eu perguntei, o que você faria, o que você vai fazer com essa conquista? Tantas respostas diferentes, né? Cada uma com seus sonhos, enfim. Você sabe o porquê você vai fazer isso. Você sabe por que você quer faturar de 3 a 5 mil reais por mês. Eu queria trabalhar de casa, fazer uma renda. Eu nem sabia que eu podia faturar de 3 a 5 mil reais por mês com laços. Você já sabe. Então tem como você sonhar, tem como você planejar, tem como você estruturar a sua caminhada. Certo? Pra chegar lá mais rápido. E é por isso que eu venho aqui falar com você no nosso programa Laceira de Sucesso. E no episódio de hoje, eu vou falar com você sobre como faturar de 3 a 5 mil reais todos os meses com os laços sem a internet. Sem a internet. O que que acontece com a gente quando a gente começa a pensar? Você, ah, eu vou trabalhar com os laços, né? Bom, eu vou trabalhar com os laços e eu vou precisar vender esses laços. E o mundo hoje, o mundo tá tecnológico, Fran. Nossa, hoje tudo que a gente vê por aí, tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok. E tem gente que fica fazendo dancinha na internet. E eu não tenho nada contra, tá? Presta atenção. Eu tô falando como é que a gente pensa. Como é que você deve pensar a respeito disso. E tem gente que faz dancinha. Tem gente que monta um site, né? Tem gente que grava vídeos e mais vídeos pra postar, pra atrair os clientes. Outras fazem eventos online, né? Então eu vejo, Fran, que muita gente realmente tem sucesso. Só que eu, Fran, não tenho facilidade pra mexer com a internet. Eu, Fran, eu não sei mexer com Instagram. Fran, eu detesto aparecer. Eu tenho um bloqueio, né? Algo que me bloqueia, que fala, meu Deus, não consigo aparecer. Como é que eu vou faturar de 3 a 5 mil reais por mês com os laços? É assim que você pensa. Quando eu comecei o meu negócio, eu pensava que eu precisava da internet pra vender. Mas lá naquela época não existia vídeo de reels, dancinha, esse monte de coisas, stories. Não tinha nada disso. Então eu não tinha tanta, tanto essa preocupação. Mas eu pensava, meu Deus, eu vou ter que vender na internet. Meu Deus, como é que eu vou fazer pra vender pra fora? Eu pensava isso. Por quê? Porque eu morava numa cidade bem pequena e eu acreditava, né? Na minha cabeça, que não seria o suficiente vender ali. Por quanto eu gostaria de crescer? Isso porque eu pensava em vender 2 mil reais. Já era um valor alto, né? Então eu pensava, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar em outras localidades, né? Como é que eu vou fazer com que a minha mensagem chegue pra mais pessoas? Eu pensava nisso. Só que, olha só. Quando a gente fala em vender pela internet, vamos deixar bem definido aqui, ó. Eu falo pra você, ó. Como faturar de 3 a 5 mil reais por mês com laços sem usar a internet? Presta atenção. Não é que você não vai usar a internet. Você não precisa nem de ligar o seu Wi-Fi aí da sua casa. Não é isso. Você vai usar a internet. Você vai usar a internet pra usar, por exemplo, um atendimento no WhatsApp. Você vai usar a internet, por exemplo, pra fazer pesquisas. Você vai usar a internet, por exemplo, pra montar uma página pra você no Instagram e depois pensar no que você vai fazer, né? Porque, afra, eu prefiro não trabalhar com internet. Beleza, então você nem precisa, né? Mas você pode usar, por exemplo, como a Bruna, que é uma aluna nossa faixa preta, que já fatura mais de 5 mil reais, falou pra mim. Fran, o meu Instagram é só uma vitrine. As pessoas olham pra ele e escolhem. E aí me chamam no WhatsApp e compram. Então, assim, o Instagram pra ela é só uma vitrine, é só um mostruário, né? Um mostruário que fica ali disponível online, que a pessoa entra lá e olha. Então, vender pela internet, quero deixar aqui bem definido com vocês o que seria. É você depender do Instagram, depender do Facebook, depender de um site pra ter faturamento. É isso que eu quero dizer sobre vender pela internet, tá? Então, eu quero te ensinar aqui, falar pra você e mostrar que é possível você faturar de 3 a 5 mil reais sem precisar vender pelo Facebook, sem precisar vender no Instagram e sem precisar vender através de um site. É isso, tá? Não é que você não vai usar a internet pra nada. Você vai acabar usando. Hoje em dia, gente, tudo é usando a internet, né? A nossa televisão de casa é conectada na internet, Netflix é internet, celular. Tudo é na nossa mão. Nós estamos vivendo a era da tecnologia. Mas é possível você faturar tudo isso sem usar essas ferramentas. E aí, o que vocês precisam entender? As redes sociais, o site, tudo isso são ferramentas que auxiliam o seu faturamento. Você pode trabalhá-las pra auxiliar o seu faturamento, mas a sua empresa não precisa depender disso. É essa a grande diferença. Então, eu achava que eu ia precisar da internet pra chegar em outras localidades, pra chegar em um maior número de clientes e assim vender os 2 mil que eu tanto sonhava, certo? Essa era a minha mentalidade quando eu comecei. Mas o que que acontece? Eu fui a campo, eu fui estabelecendo uma forma de trabalhar que me possibilitou ter tantas clientes e uma indicando a outra e aquilo foi crescendo, aquilo foi crescendo. E aquilo tomou uma proporção tão grande que quando eu vi, eu mal dava conta de atender as pessoas que eu precisava atender. Quantas vezes eu precisei falar não? Quantas vezes eu precisei falar que eu não fazia aquele tipo de produto porque chegou um ponto que eu tinha que escolher o que eu ia fazer ou o que eu não ia fazer. Então, rapidamente eu percebi que a internet era um detalhe. Era um fator que eu poderia usar para amplificar a minha divulgação, aumentar a minha possibilidade de faturamento, mas que eu não precisava dela. E olha só, nós aqui no Dom Doquinhas, nós temos muitas alunas faixas pretas. E a grande maioria delas está reunida em um grupo que eu criei e eu convido elas para participar. E é um grupo, atenção, é um grupo que eu convido. Ele não faz parte de curso, não tem nada a ver com o método Dom Doquinhas Ensina. Então, eu convido algumas dessas alunas faixas pretas, ou seja, lasseiras de sucesso que já faturam de 3 a 5 mil reais, e elas estão lá. E eu converso às vezes com elas para entender por quê. Porque assim como eu, elas chegaram no resultado extraordinário. Tem aluna que já até ultrapassou o meu recorde de faturamento. Tem várias, inclusive. Então, eu converso muito com elas. Aí eu converso igual assim, ó. Vem cá, conta para mim, qual percentual de venda a internet representa para você? Gente, teve assim, ó, de todas, de todas que eu conversei ali, duas que falaram, olha, eu vendo 25% através da internet. O restante, eu não uso a internet. E essas foram duas ou três. As outras, as outras, todas as outras, Fran, 95% a 99% das minhas vendas não são através da internet. E olha só, quando a gente, quando eu converso, rodo algumas pesquisas assim com elas, né, só para perceber se de fato aquilo que eu faço, que eu ensino, é o que elas aplicam, e é o que tem dado certo, que tem dado frutos, né? E aí, eu fiz essas perguntas, e é engraçado que você recebe alguns comentários muito interessantes. E aí, eu queria conversar com vocês sobre um aqui, que eu achei muito engraçado. Eu até, eu copiei ele aqui, ó, fidedigno, para falar, para ler para vocês esse comentário, que foi ótimo, da Ana Leia. A Ana Leia é uma aluna nossa, faixa preta, né? Já passou dos 6 mil reais. Ela saiu de 600 reais de faturamento para mais de 6 mil, só para vocês terem uma ideia, da Turma 5. Fran, eu moro em Santa Rita, no Maranhão, é uma cidade de aproximadamente 40 mil habitantes. Antes do Dom Doquinhas, eu achava que eu precisava vender para fora, que eu precisaria da internet. E ó, que doido, hoje eu não dou conta de 3 bairros. Presta atenção. Então, ela, assim como você, assim como eu, achava que para ter um faturamento alto, né, ela precisaria chegar em cidades vizinhas, ela precisaria da ajuda da internet, ela precisaria ir para longe, ela precisaria ficar mandando pelos correios, ela precisaria postar muita caixinha. Não, hoje a realidade é que ela trabalhou de tal maneira a clientela dela que ela mal dá conta de 3 bairros. Nós estamos falando de 3 bairros de uma cidade pequena, 40 mil habitantes é pequena. Se você considerar que uma boa parte mora na zona rural e a outra parte mora na cidade, é uma cidade pequena. 40 mil habitantes. Aí eu vi o caso da Gil. A Gil é uma aluna, nossa faixa preta também, da turma 1. E a Gil mora numa cidade de 7.500 habitantes, gente. 7.500 habitantes. Fatura, o maior faturamento dela já passou 7 mil, né? E a venda dela como que é? Quase que 100% nos 7.500 reais, não. 7.500 habitantes, não, desculpa. 8.500. E a venda dela é 99% ali na cidade dela. Preste atenção. Sem internet. Aí depois eu falei com várias, na verdade. Quem é de 7.500 habitantes? Acho que foi a Clê. Deixa eu só confirmar aqui. A Clê-Ci. Vamos confirmar. Pra não falar bobagem pra vocês, que eu posso trabalhar com números exatos. Clê-Ci. 7.000 habitantes. 7.000 habitantes. O maior faturamento dela até aqui. 7.892 reais e 60 centavos. 100% das vendas são ali. Percebe? Ela vem de ali. Vem de ali. E aí o que acontece? Você fala de uma cidade pequena, normalmente uma cidade pequena fica próximo de cidades grandes, já notou? Então o que acontece? As pessoas compram dela e aí conhecem pessoas das cidades vizinhas que indicam, que vão indicando pra essas pessoas. E essas pessoas vêm e você acaba abrangendo essa clientela só através do que, gente? Do relacionamento. Da forma como você trabalha com as clientes que você já começa atendendo. Eu fiz uma live aqui esses dias sobre eu não tenho clientes. Pra eu não ter o cliente. E eu provei pra você que você tem. E o seu cliente tá aí. E postei até um story mostrando pra você de uma aluna que começou com a gente aqui do zero. Do zero. E estava montando um evento e formou uma lista e ela ficou surpresa que ela já tem mais de 50 clientes cadastradas que compraram com ela. Gente, isso não foi através de internet. Foi através do método que eu ensinei pra vocês na última live. Prestem atenção. Então não precisou da internet. Ela nem chegou nessa etapa ainda. Nem chegou. E aí se ela quiser, beleza. Agrega. Aumenta. Leva você pra mais lugares. Você se vira depois pra atender essa galera toda. mas a verdade é que não precisa. Não precisa. Né? Então você vai ver que existem muitos exemplos aqui. Ah, Fran, mas é porque aí você tá falando de pessoas que moram em cidades pequenas. Bem pequenas. Né? Então vamos falar de alguém que mora deixa eu ver aqui. Que mora numa cidade grande. Deixa eu ver se eu pego algum exemplo aqui, ó. Por exemplo. A Elaine. Da turma 1 também. Elaine mora numa cidade de 712 mil habitantes. Então é uma cidade grande. Certo? E ela vende como? Pela internet? Não. Não. Não vende pela internet. Ela vende através do relacionamento que ela criou. Das listas que ela tem. De indicações de clientes que vão chegando, 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 chegando. Você não sabe nem de onde tá chegando tanta cliente porque você construiu um bom relacionamento com essas clientes. Você aprendeu. Você soube trabalhar com essas clientes pra que elas virassem suas vendedoras e divulgadoras. Aí você não dá conta. É assim. E não importa. Se eu for olhar aqui, ó. For baixar essa lista aqui, ó. Você vê que tem mais um monte. A Laura, gente. A Laura da Bitae. 274 mil habitantes. Mesma coisa. Então você vai olhando o que tem aqui. Olha essa daqui. a Pat, Patrícia Bonfante do Ateliê Conceitos e Lembranças Laços. Ela é nossa aluna da Turma 4. 1 milhão e 500 mil habitantes. Pensa. Ela é aluno do Faixa Preta. Vem da onde? Na internet, Fran? Não. 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 Naturalmente, o que vai acontecer? Quando você faz o seu trabalho, quando você começa a espalhar onde você tá, a enraizar onde você tá, a sua divulgação, ela vai acontecendo naturalmente. E é óbvio que vai acontecer de alguém que compra de você na sua cidade, no seu bairro, na sua região, te indicar pra alguém de outro lugar. E essa pessoa, sim, vai te seguir, vai te olhar de longe. Ela não é da sua região, ela tá lá longe. E ela vai eventualmente comprar de você. Daí você pode falar assim, ah, eu vendi, eu faço hoje vendas pela internet. Por quê? Porque a fulana, presta atenção, a fulana aqui, minha aluna, a Maria, minha aluna, não, desculpa, minha cliente, a Maria, me indicou pra Joana, lá da cidade vizinha. E a Joana me indicou pra Rosana. E aí a Rosana me indicou pra Maria Joana. E assim vai. Então, uma vai falando pra outra e você acaba fazendo vendas através da internet, mas porque alguém chegou lá pra você sem você nem ter precisado gravar dancinha. Nem você ter precisado ser super frequente. Né? Eu não estou falando aqui pra vocês que a internet não é uma ferramenta de vendas. Eu também não estou aqui falando pra vocês que a internet não funciona. Eu também não estou aqui falando pra vocês que vocês não devem jamais usar internet. Nada disso. eu estou falando pra vocês que é possível faturar de 3 a 5 mil reais sem sequer usar o Instagram. É possível você faturar de 3 a 5 mil reais sem sequer usar o Facebook ou ter um site. É possível. Agora, se aliado a tudo que você fizer de base, você ainda somar essas ferramentas, obviamente você vai potencializar os seus resultados. Eu tenho mas inúmeras uma coleção de alunas que se você entrar no Instagram dela, você fala não, essa menina não vende tudo isso que ela falou. Mas quem vê cara não vê coração. Vocês já não ouviram essa história? Quem vê cara não vê coração. Você olha uma lá que tem um Instagram assim, ó, de exemplar. Pensa no Instagram top. Laços os mais, como diz o Marcelo aqui, os mais boladões. Você olha e fala nossa, essa deve rachar de vender. Deve faturar no mínimo 15 mil por mês. Aí você vai lá no da outra, olha os lacinhos básicos, tem uma postagem semana passada, uma postagem essa semana, aí um story ou outro, você fala, essa não vende. Essa não vende. Não é isso. Focos diferentes. Essa que você olha e fala, esse Instagram aqui não me abandonado, ela não deve vender não. Pode ser de fato que ela não venda, se ela não fizer nada, ela não vende. Ou seja, se ela não se dedicar na região, nas listas dela, no relacionamento dela, ali onde ela mora, e também não se dedicar nem ter resultado nenhum. Vai ter nada. Agora, ela pode focar de repente em alguma coisa. E eu percebo que as minhas alunas, assim como eu, preferem focar onde está. Eu foco onde eu estou, onde eu tenho alcance, onde eu consigo ter aqui, olho no olho com a minha cliente, onde eu consigo sentar, tomar um café com ela se eu quiser, construo um relacionamento e uma base indiscutível. E aí pode aparecer a laseira que for. Ela vai tirar o print daquela foto, daquele laço bonito, vai mandar pra mim, vai falar, Fran, você faz esse laço pra mim? Claro que eu faço, pode deixar que eu faço. Você está entendendo? É uma grande diferença. Então, às vezes, ela simplesmente decidiu que ela não precisa daquela ferramenta e ela trabalha ali muito pouco. E digo pra você, ela só tem aquilo ali pra dizer que ela tem, pra dizer que ela não está fora da, né, ela pertence, né, a esse mundo, então ela tem um Instagram lá, mas aquilo ali só tem. Não é o fator determinante pra que ela tenha esse resultado expressivo. Consegue entender? Essa é a diferença. Então, se você alia uma coisa a outra, explode. Tem que ver se dá conta, né? Mas, não é necessário. você pode, por exemplo, optar por trabalhar só com a internet. É um caminho mais difícil que eu não aconselho. Isso é um tema pra uma próxima live aqui pra gente fazer até, né? Eu não aconselho. É um caminho bem mais difícil. Bem mais difícil. Mas tem gente que opta, tem gente que tem caixa, tem condições de se bancar por um bom tempo até conseguir, né, fluidez ali no negócio só na internet. Agora, o inverso é muito fácil. é muito mais fácil. Gente, não é que é fácil, vou corrigir. Não é que é fácil, é mais fácil. E tem uma diferença aí, certo? Vocês nunca vão ouvir eu falar aqui assim, ó, ah, é muito fácil faturar de 3 a 5 mil reais todos os meses com os laços. Mas eu vou falar pra você assim, ó, existem formas de você chegar lá mais fácil, né? E a venda ali onde você tá no seu bairro, na sua cidade, é mais fácil. Então é mais fácil. Então vocês precisam tirar você aí que tá parada, travada, pensando, eu não consigo, ou não é pra mim, eu não dou conta porque eu não consigo aparecer no stories, porque eu não sou igual a Rúbia que fala bonitinho lá, que, ah, ela tem uma dicção perfeita, não dá pra mim porque, não, não, você não precisa disso. Você pode simplesmente fazer como a maioria se dedica ao que você tem alcance, ao que tá perto dos seus olhos e vai fazer um trabalho muito bem feito. Cole frutos, vai rompendo uma barreira por vez, né? Você vai ali se superando, aprendendo, crescendo, e crescendo. E aí uma hora, se você decidir, você adiciona essa venda através da internet. Eu tenho um depoimento muito forte de uma aluna que eu nunca vou esquecer que é da Adriele, da Turma 1. Ela falava assim pra mim, logo que ela entrou pro Donóquio, ela falava assim, ela me chama de prof. Prof, eu queria muito vender pela internet, meu sonho é postar a caixinha no correio, saber que os meus lá estão chegando em outros estados, eu vejo aí, tem gente que manda até pra fora do país e eu dizia pra ela assim, olha, um passo por dia, né, ou seja, uma etapa por vez. Eu falei, constrói a sua base, faz o que a gente pede pra vocês fazerem, trabalha com essas listas, faz tudo que você tem que fazer aqui, que uma hora isso vai acontecer naturalmente. Aí tô lá um dia no grupo da turma dela e ela me chama, prof, preciso te contar exatamente como você me falou, as coisas foram acontecendo, hoje aparecem pedidos aqui pra mim, que eu não sei nem de onde surgiram, gente que chega até a mim, não sei o que. É natural, é um caminho natural, mas ela começou de onde? Mais especificamente no caso dela, de dentro de uma casa numa fazenda, pra vocês terem uma ideia. Deixa eu até achar ela aqui, ó. Acho que tem registro da Adria aqui. Isso. De dentro de uma casa da fazenda. Vamos ver quantos seguidores Adriele hoje tem, ó, presta a ação, tá? Era uma pessoa que o sonho dela era vender pela internet. 17.500 seguidores é o que ela tá hoje. 17.500 seguidores. Ó, a última vez que eu tinha olhado ela tava com 16.300, então subiu já. 17.500 seguidores hoje, né? E você vê, recentemente teve filho, tirou o pé do acelerador total, né? Porque maternidade, bebê recém-nascido, a maioria de vocês aqui, a grande parte de vocês tem filhos ou, né, são mulheres, sabem como que isso é, e ela teve que se dedicar ao filho, então ela tirou o pé do acelerador, mas as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque ela tem base. Porque ela fez o que precisava ser feito, né? Ela foi aonde? Onde ela tinha alcance. Fran, mas como que ela fez? Ela tava dentro de uma fazenda. Ela foi pra proximidade. todo lugar tem gente. E gente é cliente, não importa se é homem, se é mulher, se é mãe, se não é mãe. Então essa é a diferença. E aí uma hora as coisas começam a acontecer. Mas o que que é importante aqui a gente conversar? É sobre essa questão de você realmente achar que sem isso você não consegue. Eu acho que eu já dei tantos exemplos aqui pra você, né, que acho que tá conseguindo entender, né? Tá conseguindo entender. Então você vai começar observando que você já tem cinco clientes, apesar de você talvez nunca tenha vendido um laço, nunca tenha vendido nada, se eu nunca vendi nada na minha vida, não tem problema, você já tem cliente. Na verdade, você ainda não os reconheceu como clientes. Eles estão aí. E aí você vai começar a sua produção e vai fazer um trabalho muito bem feito com eles. E vai fazer um trabalho maravilhoso com eles ao ponto de um indicar pro outro que indica pro outro e as coisas vão fluindo. E as coisas vão fluindo, elas vão acontecendo. E aí você vai usar estratégias de vendas pra crescer. E aí você vai usar futuramente você vai poder fazer eventos pra crescer ainda mais. Mas tudo a seu tempo. Sem colocar o que eu costumo falar muito aqui pro Marcelo, que a gente brinca, é o tal do colocar a carroça na frente dos bois. Tem muita gente que faz isso, atropela tudo. Começar pela internet, por exemplo, na minha opinião é colocar a carroça na frente dos bois. Mais te atrapalha do que te ajuda. Então você tem que focar em atuar, em fazer ações que te ajudam no momento que você tá agora. Onde eu tô? Eu tô começando. Então o que eu preciso quando eu tô começando? É só isso que você precisa. Não precisa de mais nada. Eu preciso vender meus primeiros lacinhos e acabou, né? Eu não preciso de ficar lá no Instagram. Não, esquece isso. Começa. Faz o seu melhor ali onde você tá. Com as pessoas que você tem à sua volta. E você vai ver uma mágica quase que acontecer. É incrível, né? É incrível. E quando você pode começar a fazer isso? Agora. Agora. Começa hoje. Começa já. Faça essa experiência. experiência, né? Às vezes você tá aí travada, não sai do lugar. Faça essa experiência. Mostra pras pessoas o que você faz e vai atrás. Não fique esperando o seu Instagram bombar. Ah, eu não tenho seguidores. Gente, seguidores não são clientes. É uma visão também muito ilusória que a gente tem, né? Eu também achava, gente. Vou ser muito honesta com vocês. Eu também já pensei assim. Eu olhava uma conta que tem muitos seguidores e eu juro pra vocês, ó. E aqui eu vou ser muito honesta, tá? Com você de falar que isso na minha cabeça não tava claro até eu conhecer o Marcelo. Tá? Eu tinha na minha cabeça que todas as pessoas, né? Vamos falar de nós, do universo das laceiras. Todas as laceiras que tinham muitos seguidores vendiam muito na minha cabeça. Então eu pensava, preciso ter muitos seguidores, preciso ter muitos seguidores, preciso ter muitos seguidores. até eu entender que seguidor não é cliente. Seguidor não é cliente. Então tem gente que tem mil seguidores e fatura cinco, dez, quinze mil reais por mês. Tem aluna minha que tem menos que isso, setecentos seguidores e fatura isso. Tá? E tem aluna que tem aí seus quarenta mil seguidores e ainda não é faixa preta. Mas é o caminho que decidiu percorrer. Né? Eu conheço várias pessoas, tem muitos seguidores que não vendem nada. Seguidor não é cliente. Ah, Fran, mas você fala que todo ser humaninho pode ser um cliente. Eu falei aqui, pode ser um cliente. É um possível cliente. Desde que ele tenha entendido que o seu produto pode trazer algum benefício pra ele. Desde que ele tenha sentido vontade de comprar o seu produto. Daí ele pode se tornar realmente ou você tenha colocado na cabeça dele e criado alguma situação pra ele olhar pra você e falar olha esse produto que serve pra mim. Então o seguidor não é cliente. É uma visão muito ilusória. É uma crença que a gente tem. E eu fui aprender isso só depois que eu conheci o Marcelo três anos atrás, né? E aí eu quero contar pra vocês. Por exemplo, eu tinha tenho até hoje muitos seguidores do Dom Doquinhas Lácio. Eu já tinha. Pra vocês terem uma ideia só pra vocês saberem quando eu comecei quando nós começamos o projeto do Dom Doquinhas Ensina o Dom Doquinhas Lácio tinha quase cem mil seguidores já. Só que hoje tem menos porque é natural não tem movimento nenhum por lá não consigo mexer com ele lá. Então foi muita gente foi saindo não tem nada lá pras pessoas então elas perderam o interesse. Então já existia esse número de seguidores grande lá só que eu vendia muito realmente pela internet. E por que que eu vendia muito? Porque eu tinha construído um relacionamento tão sólido com a minha clientela que as pessoas que acabaram me seguindo foram pessoas que estavam envolvidas com a minha clientela enfim então eu tinha clientes em meio a esse volume enorme de seguidores tinha muito cliente lá entendeu? Então na minha cabeça eu tinha muito seguidor e por isso eu vendia não na verdade é que no meio desse montoeira de seguidores eu tinha muitos clientes então existe uma grande diferença então essa ilusão de que eu preciso estar na internet preciso ter um milhão de seguidores para que aí eu possa faturar de 3 a 5 mil reais por mês com laços não é verdade não é verdade outra coisa que eu quero contar para vocês sobre isso é assim a minha vida o meu ateliê o Dondoquinha de Laços ele teve um momento que eu comecei e fiz sucesso com ele ele cresceu e eu já faturava lá os meus 12, 13 mil todos os meses morava numa cidade de 25 mil habitantes mal dava conta de fazer para atender a minha clientela igual a Ana Leia a Ana Leia comentou eu mal dava conta de atender e aí eu mudei para Cuiabá então eu saí de uma cidade pequena para uma cidade grande lugar onde eu tinha já muita cliente para um lugar onde eu não conhecia ninguém ninguém me conhecia e aqui eu fui muito forte para a internet porque eu queria divulgar minha marca porque eu achava na minha cabeça que eu ia precisar mais da internet porque a cidade é muito grande e tal olha como Deus é bom a minha experiência tanto na cidade pequena quanto na cidade grande estando estando super ativa ali com as minhas listas de clientes e aqui achando que eu ia precisar da internet e eu me dediquei e tal então olha só eu pude entender como é que funciona isso para estar hoje aqui falando para você que não precisa eu vim embora para Cuiabá e rapidamente construí o que gente construí o que listas relacionamento de novo a internet era só um adendo eu fiquei quase louca né porque que aí eu achava que eu ia precisar da internet então eu fomentei demais a internet e ao mesmo tempo fiz o meu trabalho de base aqui então eu fiquei quase doida para atender esse povo todo explodi de vender um monte mas eu entendi que eu não precisava e eu rapidamente desacelerei e continuei focado aqui na base porque era minha expertise maior onde eu via que tinha maior resultado porque que eu ia gastar tempo ali entendeu só que aí era um caminho sem volta porque já já estava o ateliê já estava conhecido já tinha muitos seguidores muitos clientes e meus seguidores enfim então foi outra história mas você tem que entender que você não precisa disso para você ter o seu sucesso não precisa basta você fazer o seu trabalho muito bem feito onde você está não parar oferecer aparecer contar a sua história para as pessoas levar os seus produtos para as pessoas né e aí como é que eu vou fazer então vai vender aí para as suas listas vai vender através de parceiros vai fazer parceira com outras pessoas para vender seus produtos né vai vender no atacado então você vai diversificar as suas fontes de vendas sem usar a internet e aí você tem grande chance de vender muito muito mesmo entendeu fran do céu vou vender tanto que eu não vou dar conta de fazer isso é outro problema né gente problema bom né problema bom estou vendendo tanto que preciso resolver a questão aqui da minha produtividade tema para uma próxima live também né não é uma questão para a gente ficar preocupada agora a gente tem que pensar em como fazer as coisas acontecerem para que a gente chegue lá nesse faturamento alto e se sinta realizada e possa aí realizar os seus sonhos aquele sonho que você contou para mim lá no lá no direct lá no no direct no direct não no nos stories chega lá e conta para mim né Fran mas Fran eu não eu não sei atender eu não sei atender como é que eu vou fazer se eu não sei atender bom você tem dois caminhos né eu não sei atender tem dois caminhos ou você aprende atender vai se superar né assim como eu fiz que isso para mim foi um desafio muito grande ou você aprende atender ou você coloca pessoas para vender para você monta uma rede de distribuição por exemplo tem aluna que faz isso né acho que a Grace tem acho que 14 lojas que vendem para ela uma coisa assim fatura nem atende ninguém não gosta de atender olha só não gosta de atender você talvez fala assim eu não sei atender ela não gosta de atender botou gente para vender para ela é uma possibilidade é um caminho né é um caminho Fran eu moro afastada da cidade igual a sua aluna aí a Drica a Tainara mulher o problema é a solução e aí arruma alguém para vender na cidade para você bora partiu você produz leva lá e essa pessoa vende para você Fran na minha cidade todas as lojas de roupa infantil já tem parceria lembra que eu falei para vocês que toda pessoa é um possível comprador toda pessoa é um possível cliente não importa sexo idade nada disso então todo lugar é um possível parceiro é que você assim como eu a primeira coisa que a gente pensa é vou vender em loja de roupa infantil óbvio né onde vou vender laço loja de roupa infantil mas quando você pensa que qualquer lugar transitam pessoas qualquer lugar eu posso vender laços então se todas as lojas de roupa infantil já tem laço eu vou atrás de outro tipo de comércio e vou pedir fazer parceria com esse pessoal percebe a gente tem que ter uma solução para cada problema parece um problema como é que eu resolvo se assim não dá certo assim pode dar se assim não dá certo assim pode dar eu não conheço ninguém conhece cata o seu celular aí você vê que sua lista de contato tá enorme pega sua irmã sua tia alguém aí que você conhece que é bem comunicativo fala me ajuda aí é pra cima vai pra cima Fran eu moro eu moro fora do país ué gente ontem tava conversando que orgulho tem uma aluna nossa da Angola da Angola comprando material ensinei ela a comprar pelo AliExpress chegou o material feliz sabe o que ela fez gente olha o que ela fez ela não tinha material pra produzir os laços mas ela trabalha com roupas infantis ela costura essas roupas infantis ela catou todas as estratégias do curso e aplicou com as roupas ela falou Fran enquanto eu não posso fazer o laço eu vou aplicar o que você ensina e vou fazer com as roupas tá lá feliz da vida aí ontem chegaram os materiais dela e ela tá mexendo agora produzindo os primeiros laços ela é da turma 12 ela entrou com a gente no final do ano no início do ano pensa né então arrumar uma solução pra cada problema se eu não tenho esse produto eu vou trabalhar com o que eu tenho aqui e vamos que vamos é assim que a gente tem que fazer como que eu vou fazer Fran eu sou tímida eu tenho vergonha bom olha só se você tem vergonha você tem duas soluções você supera a vergonha em nome do motivo que fez você começar né qual que é o motivo sabe aquele sonho que você me contou lá nos stories quando eu perguntei o que você vai fazer quando você faturar de 3 a 5 mil reais por mês você sabe você sabe o que toca o seu coração aí o que você mais deseja esse é o motivo que vai fazer você começar certo e aí quando você fala assim eu tenho vergonha eu sou muito tímida você lembra do motivo assim cara mas será que por esse desejo por esse sonho por esse motivo aqui não vale a pena e aí você vai ter sua resposta e eu tenho certeza que ela vai ser vale vale né então vambora aí o que você vai fazer ou você supera a timidez pra você fazer parcerias e aí você supera a timidez só uma vez fez o parceria e tchau esquece deixa eles venderem pra você ou você vai superar vai fazer parceria vai fazer suas vendas diretas também enfim vai participar de feiras vai participar de eventos vai diversificar vai superar isso né vai superar eu quando comecei a fazer lives aqui desesperador hoje não tô nem aí abre grava vamos lá que eu já acostumei né tô na chuva pra me molhar já então é assim que a gente faz é você olhar pra essa situação e falar assim bom por isso aqui vale a pena e eu vou que vou né toda vez que fala de timidez e de vergonha eu me lembro da Renata tem um podcast aí Laceira de Sucesso procura lá Renata no nosso canal do YouTube né podcast Laceira de Sucesso com a Renata até a mãe dela participou da live pra contar o quanto ela se superou nisso porque ela entendeu que era importante né que ela se superar nisso ia ser importante e ajudar muito ela a realizar os sonhos que ela tem então a gente tem que ponderar tudo e ver o que que a gente por exemplo eu consigo vender sem a internet eu consigo né como Fran vendendo pra suas listas o seu relacionamento né no seu bairro na sua cidade no seu condomínio na região que você mora através de parceiros através de atacado através de parceiros terceirizados enfim várias fontes de vendas eventos feiras eu consigo vender sem falar que eu vendo sem abrir minha boca aí é difícil né então você vai ter que dar essa esse passo você vai ter que vai ter que romper não tem jeito o produto mais vendido é aquele que mais é oferecido então não tem jeito tem algumas coisas que vocês vão ver que eu vou falar que ó é possível outros vão falar não preciso superar um pouquinho pelo menos algum esforço você vai ter que fazer né é muito comum mas eu sei que você consegue você sabe também que você consegue e é muito legal ver você superando né é muito legal a sensação de conquista quando a gente supera algo que para a gente é muito maravilhosa é muito bom eu nunca esqueço também da Paula eu não quero fazer parcerias e hoje a grande renda dela vem ali das parcerias então vai rompendo essas crenças de que ah sem isso eu não consigo consegue ah se eu não fizer aquilo eu não consigo consegue ah eu só consigo se eu fizer isso entendeu então essa é a função de eu vir aqui contar para vocês todas essas histórias abrir para vocês aqui essas lives para que vocês entendam o que de fato para o negócio e impede você de chegar a esse resultado ou o que realmente de fato não faz a menor diferença essa é a questão não vai fazer diferença desde que você faça o que precisa ser feito bem feito só isso a Bruna gente a Bruna muito engraçado a Bruna Brunes abriu esses dias daí o vou achar aqui para falar para vocês com propriedade peraí ela abriu esses dias a loja dela Mica Lassarotes a Bruna a Bruna abriu a lojinha dela a Bruna além de abrir a loja dela já montou um segundo negócio né Bru ela tem 1.400 seguidores olha só uma laceira de sucesso já fatura mais de 5 mil reais já fatura mais de 5 mil reais já tem a loja dela já montou um outro negócio então ela tem o ateliê a loja e o terceiro negócio já olha só e ela falou assim ó eu também achava que eu precisava da internet e eu não dou conta da minha cidade eu vendo muito pouco no Instagram hoje ali é a minha vitrine e marketing as vendas são só consequências ou seja tá lá tá lá ela quis dizer que tá lá é uma vitrine ela não faz esforço para vender ali o que vendeu beleza somou onde está o esforço dela na cidade que ela não dá conta e ela conta ainda que ela tem duas cidades vizinhas que ela tem atendido também por quê? o que vai chegando é muito comum por exemplo eu morava em Brotas Brotas e Torrinha é grudado gente tem uma galera um monte de criança de Torrinha que estuda em Brotas então você acaba conhecendo você convive com as mães é como se fosse uma cidade só você acaba vendendo ali Sorocaba e Votorantim não tem nem é é uma tem lugar que é o Rio por exemplo Cuiabá e Varzé Grande tem o Rio que divide Sorocaba e Votorantim nem assim a grande maioria tem o shopping para os terem ideia tem o shopping lá que metade das lojas estão em Votorantim e metade estão em Sorocaba então metade do shopping paga imposto por uma cidade metade para a outra é uma confusão sempre tem uma confusão então está junto acaba entrando no bolo então ela fala eu não dou conta eu não dou conta então não importa o tamanho da cidade nada disso isso não vai mudar o seu resultado né então a sua internet funcionando para você falar com a sua cliente no Whatsapp para atender já está ótimo para você conversar com o seu parceiro e atender ele já está ótimo deixa o Instagram lá se um dia você resolver trabalhar com ele você sei lá era ou o contrário não resolver que não quer também deixa ele lá igualzinho a Bruna é uma vitrine está lá quando a cliente fala tem Instagram tem está aqui vai lá as fotos do meu lá você pode olhar lá você vai fique à vontade tem uma amiga minha lá de longe que ela quer conhecer meu produto seu produto fala para seguir meu Instagram e aí ela me chama no Whatsapp e a gente fecha tudo por aqui uma vitrine né mas não necessariamente é colocar toda a minha projeção de ganho em cima disso é inverter o colocar o cavalo na frente dos bois tá porque começar a venda focado só na internet pode te atrapalhar chegar no faturamento de 3 a 5 mil reais por mês com os laços nós vamos falar sobre isso qualquer dia desse fiquem atentas aqui que eu divulgo o tema da live com vocês e vocês percebem porque nos stories eu já começo a fazer umas perguntas que tem um pouco de tem um pouco a ver com o tema da live e aí vocês não percam tá bom espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus tchau tchau meninas tchau 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 tchau